Fala meu povo, fala minha pova, aqui quem fala é o Radu e você está no RaduTV. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui, pessoal, sobre a parte gráfica do jogo, né? Sobre como você pode colocar a sua imaginação em funcionamento, né? Pra você que está trabalhando com jogos 2D, sabe que a parte gráfica é feita através de sprites, né? Sprites nada mais são do que um arquivo com os elementos do jogo. E o que eu vou apresentar pra vocês aqui, pessoal, é uma alternativa muito boa, muito legal pra você fazer o seu sprite. O nome do aplicativo é Prisco, ele é gratuito, online, então se você quer conhecer, vem com a gente! Então estamos aqui na telinha inicial do aplicativo, né? Você digita aqui PriscoApp.com, eu até vou esconder aqui a minha carinha, pra vocês poderem ver só a interface do Prisco, né? Então aqui, como eu falei, PriscoApp.com, você vai cair nesse site, aí você vai criar uma conta, né? Pra poder começar a criar a sua galeria, você precisa criar uma conta, eu já estou aqui na minha conta, né? Pra vocês aqui vai aparecer o botãozinho de se inscrever. E aí você vai ter acesso à sua galeria, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a minha galeria, né? A maior parte dos desenhos aqui da galeria foi feito pelo meu filho, né? Pra vocês verem que é um aplicativo tão simples que até uma criança pode mexer facilmente. Então, esse daqui é de um projeto que a gente está fazendo em parceria ali, eu e meu filho, né? Até se vocês quiserem conhecer o canal dele, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês conhecerem. É o JF Gamer, ou o João Fernando, né? Pra quem conhece já dos outros carnavais aí. Mas beleza, galera. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a ferramenta, como é que é a criação. E aí, bora lá, então. Você começa aqui em criar um novo sprite, né? Essa interface aqui é bem semelhante a outras interfaces também de desenvolvimento de imagens, né? Como Photoshop, Gimp, ou outras. Então, vai ter coisas que vocês vão sacar sem precisar muita explicação, mas eu vou mostrar mesmo assim. Então, aqui a gente tem a barra de ferramentas. E aqui do lado a gente tem algumas coisinhas bacanas que a gente pode usar como recurso, né? Então, vou mostrar antes de mostrar essa ferramenta, vou mostrar aonde que você define o tamanho do seu sprite. Aqui nesse segundo botãozinho que tem a definição do tamanho do sprite. Esse aqui é o tamanho padrão. E aqui é o tamanho do sprite que você está atualmente. Então, a gente vai trabalhar aqui um sprite de 16x16 mesmo. E aí eu vou mostrar como é fácil você fazer o seu sprite. Bom, eu vou passar aqui a ferramenta, né? Cada uma das ferramentas para vocês verem. A primeira ferramenta é a ferramenta lápis. É uma ferramenta de desenho simples, né? Você nota que você vai desenhando pixel a pixel aqui. E é bem interessante. A segunda ferramenta é muito legal porque às vezes você precisa fazer um personagem ou algum detalhe do cenário que ele é simétrico horizontalmente, né? Então, com essa ferramenta, tudo que eu fizer da esquerda para a direita, ela faz da direita para a esquerda. Olha que legal. É um lápis espelhado, né? Beleza! Essa ferramenta que dispensa apresentações é o baldinho de tinta, né? Ela cobre com a cor atual tudo aquilo que estiver selecionado. Note que, por exemplo, ela só vai cobrir as áreas delimitadas, né? Pela mesma cor. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, eu permitar uma área dessa cor e eu mandar o baldinho preencher dentro, você vai preencher na divisória da cor, né? A borracha, ela vai apagar aquilo que você fez. Note que ela não está apagando para a cor de fundo, né? Ela está apagando para o fundo original, né? O quadrado e o círculo, que são autoexplicativos, né? Então, desenha um oval aqui, uma forma circular, desenha uma forma quadrada. Beleza? A mãozinha, o que ela faz? Ela arrasta o teu desenho que está agora na tela. A gente tem a Magic Wand, ou a varinha mágica, né? Que ela, o que ela faz? Ela seleciona partes do seu desenho, tá? Que estejam, tenham a mesma coloração, né? Se eu apertar o Shift, ele move. E aí, o interessante aqui do pisco é o seguinte, quando você coloca por cima aqui, ele vai mostrar ali do lado do nome da ferramenta, ele vai mostrar qual é o atalho para aquela ferramenta e também uma breve explicação ali de como ela funciona com outras teclas, né? Então, vocês podem explorar isso. Digamos que eu queira uma bola. A minha animação é uma bola quicando, tá? Então, vou desenhar a minha bola aqui. Beleza? Aí, o que acontece? Eu clico nesse íconezinho aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai duplicar o meu sprite anterior e aí eu posso editar ele para fazer o frame da animação, certo? Aí, o que eu posso fazer, por exemplo? Digamos que... Aí, a bola está subindo ainda, né? Então, digamos que no segundo, por causa da força do impulso, ela meio que se deformou, então. Então, eu vou... Arrastar para cima. Nota que ele vai aparecer uma animação bem rapidinha aqui, ó. Aqui você tem um preview da animação, você pode pegar e diminuir aqui os FPS. Aí, você adiciona uma outra... Aí, você vai adicionando frames aqui, ó. Aí, você vai adicionando frames aqui, ó. Bye. 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 E aqui eu tenho a minha bola quicando, como eu falei para vocês. Vou mostrar umas coisas bacanas aqui, olha só, olha que legal. Ele tem aquele famoso Onion View. O que é isso? Tu consegue enxergar o sprite anterior. E aí tu consegue fazer a animação baseada no sprite anterior. Porque ele habilitou aqui a transparência que mostra os outros sprites. Então isso é muito, muito bacana mesmo. Então sim, eu convido vocês a explorarem mais aqui. Eu vou mostrar só mais um detalhe aqui nesse vídeo que é bem interessante. Que é como é que fica a exportação da sua folha de estilo que você vai usar no seu jogo depois. Por exemplo, eu tenho 11 frames aqui. Digamos que eu quero exportar ele para poder usar no meu jogo. Então eu vou mostrar aqui. Você vem aqui nesse export, que é o penúltimo da team. E aí você define aqui quantas... Aqui já é preparado para fazer o seu sprite sheet. Ele define quantas colunas. No caso o meu tem 11 ali. Eu vou fazer com 4 colunas por 3 linhas. E aí a gente clica em download. Aí ele criou uma folha de estilo com a nossa animação. Para quem trabalha com... já trabalha com jogos 2D. Sabe que na verdade uma folha de estilo é onde está todas as nossas animações. E aí depois a gente... é daqui que vão sair os nossos frames. Mas frames vai ser um assunto para um próximo vídeo. Eu vou mostrar como é que você vai usar os seus frames. Colocar ele na ferramenta Godot. Para você que não viu o vídeo da ferramenta de desenvolvimento de jogos gratuita e código aberto. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então clica lá para você dar uma olhada. É a ferramenta que a gente vai usar aqui nos nossos próximos encontros. Para mostrar como é que faz o desenvolvimento do jogo. E é isso aí galera. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês que assistiram. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de compartilhar para as pessoas que você acha que pode gostar de desenvolvimento de jogos. Deixa nos comentários se você já conhecia essa ferramenta. Se você conhece outras ferramentas legais também de desenvolvimento de jogos. Um beijo no coração de vocês. Nos vemos em breve. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.